Baixa alavancagem, sem stop, focado no swing trade, o que acha? Suicídio, loucura, suicídio. Olha só a pergunta. Entrar no suporte, entrou no suporte, com baixa alavancagem, sem stop, focado no swing trade, mas a longo prazo, o que acha? Cara, é complicado pelo seguinte. Vamos pegar aqui, isso daqui eu vou perder um tempinho para explicar para vocês, porque hoje muitos, muitos estão caindo na lábia de um pessoal aí que... Vou pegar a situação aqui. Aqui era um suporte, um suporte. Mercado, você comprou aqui, aí é um grande problema. Se eu comprei aqui, aonde eu quero sair? No próximo topo? O que acontece? O pessoal trabalha, deu alguns pontinhos e sai fora. Agora, comprou aqui, se o alvo era no próximo topo, o mercado caiu 35 mil pontos. Será que a sua conta vai aguentar? Então, é a mesma coisa aqui. Bateu a primeira vez, vou vender a segunda vez aqui, aquele vai cair, subiu. 43 mil pontos. Cara, será que a sua conta vai aguentar? Bom, será que você tem... Ah, eu aguento, Alexandre. Minha conta eu consigo aguentar, eu tenho 10 mil dólares. Entrei com 0,01. Tá, mas você aguentou 43 mil negativo, ficou quanto tempo? Quantos meses, né? Você ficou de 2003 a 2007. Quatro anos posicionado. Negativo, 43 mil pontos. E quando você ganha, você ganha 2 mil pontos? Mil pontos? Então, pessoal, tem que tomar cuidado com isso. Eu, pessoal, já fiz live sobre isso. Estudei 3, 4 anos sobre tentar operar sem stop, desenvolver EAS, sistemas com RED. Cara, não dá certo. Quebra a conta uma hora. Já vi vários traders, né? Vi um russo uma vez que, pô, o cara estava 2 anos e 8 meses, indolindo a conta, pegou um movimento forte do SDCAD, estourou a conta. Então, cuidado. É ilusão isso, tá? É ilusão. Porque você ganha pouco, quando perder, vai perder muito. Ah, mas acerta 99%. Sim, só que 1% que você errar, você vai perder, vai explodir sua conta.